Essa é mais uma da tropa do VDA Eu tô cansado dessa porra, dessa sociedade escrota Dessa Sodoma e Gomorra, que quer controlar de tudo Até o que sai da minha boca Bandos de parasitas, meros fracassados Se põe no seu lugar e sai fora do meu quadrado Eu não me igualo a vocês, só vou desabafar Se a metade entender, tá bom, já vai aliviar Pedras são lançadas de mentes contaminadas Vou sair dessa loucura, vou fugir dessa ninhada Na beira desse precipício, não sei se pulo Desde cedo eu levei tapa, agora eu dou é murro Já fui criticado por ser MC E hoje o pai tá aqui, pronto pra trocar rima e frio Falam do estilo de bandido que nos leva a crescer nas vielas E tudo que eu sei aprendi nelas Mas não sou bandido nem artista de novela Só um MC que tá representando a favela Representando a favela Representando a favela Funk é o meu hobby, mas lancei um trap Acendo um baseado e a mente fica leve Funk é o meu hobby, mas lancei um trap Acendo um baseado e a mente fica leve Puta safada, me deu um beijo Sentou em mim, putei o cabelo Toda malvada sentando no pelo Ta bunda ta igual, meu olho vermelho Viajo na minha modelo O dia 4 na frente do meu espelho Essa diaba me mata na cama Ela quer fuder o dia inteiro Puta safada, me deu um guiso Atom vermelho Na criatriz da sua novela eu virei vilão Ser cinderela o criado mundão Foda né? Vive né? Como o Zé Eu te avisei Quero um jogo Então joga Tu pausou Eu não pausei Foda né? Vive né? Como o Zé Eu te avisei Quero um jogo Então joga Tu pausou Eu não pausei Meus menorzinho tão na boca Tão trajado de peça e de touca Eu ando plantando na boca Igual o pato da voz rouca Mas sem ter medo da roca O meu medo é das novas que roça Que te mata a cabeça que roça Muito mais do que os merda da roca Lá na quebrada os menorzinho Tão crescendo virando veneno Desde pequeno Tão sentindo na pele o gosto que traz o veneno Os governantes não são como antes Policiais aqui matam traficantes Mas traficantes às vezes estudantes Confundido apenas por um instante Vejo que os menorzinho que tava ontem Indo pra escola O papo mudou Não é mais de bola O papo mudou O papo é de droga Enquanto muitos Trazem na cartola Eu tô tentando trazer na memória Porque tanta mãe Na minha quebrada Lembranças dos filhos Deitada ela chora Que o sangue derrama Olha quanto tempo que se sangra Vejo que o sangue que sai de mim Vejo que os moleque que sai daqui Vejo como que tá onde eu cresci Eu nasci pra honrar essa porra aqui Tropa do VDA precisa me ouvir Luiz do CR fazendo de pó que essa porra Porque nós somos MC Foda né? Viva elé Como o Zé Eu te avisei Quer um jogo? Então joga Tu pausou Eu não pausei Foda né? Viva elé Como o Zé Eu te avisei Quero um jogo? Então joga Tu pausou Eu não pausei Tu pausou Eu não pausei Tu pausou Eu não pausei Tu pausou É o bicho É o bicho É o bicho Tchau 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 Tchau